Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não importa não, minha mãe Vem ver, vem ver, vem ver, mãe, vem ver Vim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu preciso esquecê-la A minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão A minha imensa obsessão, a minha honey Baby, 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 I need baby Baby, 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 I need baby Baby, 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 baby